Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos fazer uma acelera aqui cara Com uns 6 cilindros, aspiradão, 265 cavalos, contra 1.5 turbo do nosso famoso, do nosso amado Civic Touring aqui ó Cara, esse carro velho, é muito bonito, é muito gostoso de andar, de tocar, o carro anda bem O câncer dele é o câmbio CVT velho, infelizmente o câncer desse carro é o câmbio CVT O legal é que tipo assim, esse carro tá 100% original, dá pra preparar ele pra caramba, dá pra fazer um stage 2 forte nesse carro aí Que aí eu tenho certeza absoluta, eu apostava o quanto a pessoa quisesse que ia dar um couro no Azira Mas agora, dele originalzinho assim, eu não sei falar o que vai acontecer não Ele 100% original, eu acho que vai dar uma briga boa com o Azira, mas eu não sei de quanto assim Não dá pra saber aí se ele vai levar muito, se ele vai tomar muito, realmente não dá pra saber A gente só vai saber acelerando os dois carros 1.73 cavalos contra 2.65 vai ser divertido, cara O câmbio CVT é muito mais rápido que o câmbio do Azira Então, de câmbio, apesar desse aqui ser CVT e o CVT ser ruim e tudo mais, a galera meter o pau nele Esse câmbio aqui é melhor do que o câmbio do Azira Esse câmbio aqui troca mais rápido Então, vai ser divertido, velho Nossa, vai ser muito divertido Quem trouxe o Azira aqui fosse o nosso amigo Camargo Race Tá sempre aí com nós gravando uns vídeos muito loucos aí A descrição dele tá, do canal dele tá no canal No link na descrição Vai ser da hora, velho Quero ver esse 6ão roncando aqui Contra esse 1.5 turbo Que não decepciona não, velho Eu vou te falar que eu me apaixonei pelo carro Quando eu andei nele, você pega o interior dele ali e tal O jeito que o carro anda, o volante e tal É um carro muito top, velho O carro é muito da hora, olha isso Olha que da hora E o Azira não teria o que falar, né? Navezona, 5 metros, então Se inscreva no canal Deixa o like pra dar aquela força E bora pro acelero, gurizada E vamos lá Vamos começar acelerando o Civic aqui Cara, eu sou pirado nesse Civic Sturing Eles são... O carro é muito bonito O painel dele é muito da hora Eu dei um rolezinho com esse carro esses dias Gravei uns vídeos e tal Eu fiquei apaixonado no carro, cara É uma nave Olha esse painel, que coisa linda Olha isso Olha Eu acho massa a ergonomia do painel e tudo mais Ele tem... Ele tem cara de chique, assim, sabe? Ele é chique sem ter... Não é nada demais, assim Não é com um painel extravagante nem nada Ele é simples, é bonito Isso que eu acho bacana nesse carro E... Painel de Civic não tem como errar, né, velho O painel de Civic os caras sempre acertam Ele sempre faz uns painel top Vamos acelerar a Controazira aí Não sei qual que vai ser o resultado Pra falar bem a real pra vocês Não sei dizer Mas vai ser interessante, cara Vai ser interessante Camargo... Camarguinho vai acelerar ali É... Quero só ver essa, cara Vamos lá Desligar o controle de tração Desligar o ar Vou deixar no... Vou deixar no S Tá de novo puxado? Meu Deus do céu, Camargo Pode ser Já roubou já na saída Essa não valeu, Camargo Você roubou na saída Mesmo assim, velho Olha lá Caraca, abriu, hein Abriu e abriu bruto Mas não sei Esse carro aqui Ele parece... Ele é pior que o Corolla Pra sair Ele é muito estranho, velho O câmbio dele parece que Demora Não sei Ele dá meio que um lag É esquisito O... Eu... Tipo, o CVT O bom do CVT É ele manter o giro lá em cima Sabe? E deixar ele... Ele bem... Bem forte lá em cima Mas esse aqui não faz isso Eu saí no finalzinho Da segunda buzina É, eu percebi que você roubou Vai, buzina você aí Tá vendo que ele parece Que já passou uma marcha Aqui no meio Deixa eu ver se jogar no D Vamos ver se ele mantém O giro lá em cima Eu queria que ele segurasse O giro forte, sabe? Ó, o Azira vem... Ele simula Esse passado de marcha É CVT, tio A gente quer que fique Lá em cima Cortando o giro É isso que eu espero Do câmbio CVT Mas andou perto do Azira, velho Você pegar e tomou Três carros Três carros é pouco Vamos lá Vamos sair uma rolando agora Vamos ver se dá Se dá mais jogo aqui Pro... Pra... Pra esse carro saindo Saindo andando Eu acho Que vai ser praticamente A mesma pegada A gente saindo andando Mas... Não sei, né? Vamos testar Vamos ver Jogar aqui no S Três... Dois... Um... Vai! É o que, meu guri? Ó, tá na frente Vai passar? Ó o Azira vindo Ó o bicho vindo, doido Ó a mãe que é tirando Na mão E passou bonito, hein? Passou Vou tirar o pé aqui Não adianta mais Passou bonito, cara Meu Deus Mas você viu como Como a turbina faz Diferença? Como ele dá um pulo Na frente Foi... Foi bonito de ver, velho Eu achei que ele fosse Levar agora Por uns segundos Eu tinha esperança Vamos sair a 20 por hora Agora Vamos sair mais devagar Pra ver se dá Uma diferença a mais Aqui aí Vamos sair a 20 por hora Vai lá Três... Dois... Um... Vai! Ele se embanana Nessa primeira marcha Aqui o Civic E aí, ó Tchau, obrigado É o CVT sofrendo, cara Não tem jeito, não CVTzinho aqui É... É ruim de... De tocar Tirou Pé, já era Só vai abrir mais E mais E mais De economizar freio aqui Vamos trocar agora Olha o barulho Que o CVT faz, ó Ó Ué Esse aqui é o barulho Do CVT gritando As correias dele Gritando ali Vamos trocar aqui agora Esse... Eu quero Eu quero ver Como é que aquela zira lá Anda Tipo De dentro dele É diferente Por favor Aperte o cinto De segurança Seguir Ó o outro Vem moendo já Calma, Camargo Não tá tendo a acelera ainda não No judia do freio lá Vamos... Pode... Viu que tá muito pra trás Pra frear Vai com quatro Não, acelera tudo que dá, ué É automático Se aquilo ali fosse manual, meu amigo Você é louco Ia ser couro O dia inteiro Não ia ter... Não ia ter nem puxer esse azira aqui Mas o problema é que ele é aspiradão É... É... É CVTzão Joga no S E deixa ele aí Já era Freio acelerador e pau Peraí Você fritou o freio do azira Ele nem para mais Será, mano Você é buzira? Pode ser Olha o seis caneco, guri Olha o seis caneco, guri Ui Você tá maluco, filho Tá andando muito, cara Esse azira aqui anda demais Demais, 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 demais E é, tipo Um azira desse, cara Você acha aí Meu primo tá vendendo um por 26 mil, mano E um daquele ali custa 130 pau um novo, né Você pegar um usadinho Você acha mais barato Pra vocês verem a diferença de preço de um pro outro Não tem nem comparação Eu quero deixar ele acelerar na frente agora Vamos ver se ele saindo na frente Se dá pra... Se dá pra buscar Eu acho que não dá Eu acho que busca, na verdade Pode sair na frente Sério? É Sem buzira? Pode sair Vamos ver se pega, hein Ué O que que ele fez? Errou alguma coisa ali O que que você fez, Camargo? Ah, ficou muito nada a ver Deixa eu fazer o seguinte Eu vou... 3, 2, eu saio No 1 você sai Tá, vai lá Pera aí 3, 2, 1 Essa distância aqui eu quero dar Tipo, eu queria que ele pulasse um carro na frente Pra tirar aquela coisa do CVT Vamos ver se busca Olha, olha a mãe com a chenada da mão Ó, ó, ó o bicho vindo doido Olha Olha, passa e vai embora Ó, ó Ó, 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 ó Cê é louco, viado Deixa eu frear aqui Que esse troço já não tem freio, não O tamanho dessa barca aqui Não é... Não é boa de frear Deixa eu abrir um pouquinho Preciso fazer essa curva aqui Meio no pau Ai, a barcora fazendo curva Cê tá maluco, velho É divertido demais, fi É divertido demais isso aqui Não teve pro Civic, não Pode sair até de ré Pode sair do jeito que quiser De frente, de costa De segunda, de terceira Não teve o que fazer Pode contar o Civic na frente Ô, Azira, velho Esse carro aqui tá andando muito, velho O Azirão, seis caneca Realmente não teve comparação aí A do vovôzão Do Azirão? Do Azirão Cê é louco, velho Anda, hein Cara, que carro escroto, velho Eu juro por Deus Que tipo assim Eu não passava pela minha cabeça Quando cê viu o Touring andando Cê ficou com medo, não ficou? Não, eu falei Cara, vai dar ronda, né, velho Pô, o cara anda bem pra caramba, cara Eu achei que o 1.5 Turbo Ia andar mais também Eu também achei Eu tava apostando no 1.5 Turbo Eu apostei todas as minhas fichas aqui Você apostou todas as... Bem que eu estava ali, né, velho O Azira não tem jeito, não, velho O Azirão anda demais, velho O Azirão anda demais E detalhe, Luan Esse carro aqui Tem 90 dias que ele tava guardado Guardado, gurizada Ele tava guardado 90 dias que ele tava com as duas camadas de terra por cima Eu vi ele Você fez o stories É, o Camargo fez os stories lá Quem quiser acompanhar a gente lá Petrored.oficial E Camargo, o que? Camargo Racer Camargo Racer Lá no Instagram Pra seguir eles A gente tá sempre postando stories e tudo mais Então os bastidores aí da vinda pro autódromo Tava enterrado na terra lá o bichinho E mesmo assim, velho Teve jeito não, velho Teve jeito Anda muito Anda muito mesmo Foi divertido Se inscreva no canal aí Quem quiser se inscreve no canal do Camargo Racer Que todo dia aqui tem vídeo novo Tem três vídeos por dia Sempre muito conteúdo diferente Deixa o likezão aí pra dar aquela força Cara Louco de ver, hein Foi, foi massa Eu tava postando no Civic, cara Eu tava postando no Civic, eu também Tô triste Tô triste Próximo vídeo aí Civiczão Contra o Onix O meu Onix Chipado Eu ia falar o Onix RS Meu Onix Chipado Vai ser divertido também Deixa o like aí Se inscrevam Foi o Petrohead A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí